E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu ia dizer pra vocês sobre física. Mas calma, é algo bem simples, teórico, você não vai precisar calcular nada. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o like aí embaixo e você que ainda não é inscrito, tá perdendo tempo porque já se inscreve no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, se você ainda quer me seguir também nas redes sociais, vai lá, ó, onde você também poderá tirar todas as suas dúvidas, além de acompanhar todas as postagens. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu ia dizer pra vocês sobre as características do raio-x de frenagem e raio-x característico. Nesse vídeo vai ser bastante interativo, que eu acredito que você vai gostar muito e vai aprender muito mais fácil. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre o raio-x característico e o raio-x de frenagem? Inicialmente, a energia de cada um deles. A energia do raio-x de frenagem é muito maior do que a energia do raio-x característico. Mas como é que ocorre isso? É simples. Inicialmente, tanto em um efeito, quanto em outro, em relação à produção do raio-x característico e do raio-x de frenagem, é necessário ter um elétron incidente. Como é que se dá a produção do elétron incidente? Você já se perguntou? Pois bem, basicamente, durante a produção dos raios-x propriamente dito, o que que acontece? Uma aceleração dos elétrons. Só que essa aceleração dos elétrons é gerada no cátodo, onde vai possuir um filamento. Esse filamento é o que é responsável pela emissão termo-iônica. Toda a energia que é utilizada para produzir os raios-x, aproximadamente noventa e nove por cento é convertida em energia térmica, dita como calor, e aproximadamente um por cento é convertida em raio-x propriamente dito, que é o raio-x de frenagem. Só que como é que ocorre esse processo? Vamos lá. É gerada uma corrente que essa corrente, por sua vez, é passada do gerador de raio-x para o tubo de raio-x. Normalmente, toda essa energia vai ser guiada, vai ser direcionada, até chegar no filamento. Esse filamento, por sua vez, ele vai esquentar. Por quê? Vai haver uma produção muito grande desses elétrons. Então, o que é que vai acontecer? Lá no cátodo, que é o polo negativo da ampola de raio-x, no filamento, vai haver uma nuvem de elétrons. Basicamente, esses elétrons, eles vão percorrer até o anodo. Essa trajetória do cátodo para o anodo é basicamente a energia cinética. A energia cinética é definida como energia de movimento. Por quê? O elétron vai precisar se deslocar do cátodo até o anodo. Então, essa trajetória é dada como uma energia cinética, ou seja, energia de movimento. Então, todos os elétrons, eles foram produzidos lá no filamento através de uma DDP, que é o diferencial de potencial. Basicamente, depois que esses elétrons são formados e são redirecionados até o anodo, é aí onde começa a produção, seja do raio-x de frenagem ou do raio-x de frenamento. Onde algum desses elétrons, eles não obrigatoriamente, eles são convertidos apenas em um tipo de efeito. Pode ser tanto o raio-x de frenagem como também raio-x característico. Vamos lá, pessoal. E como é que é formado o raio-x de frenagem e raio-x característico? É simples. Vamos separar por partes. O raio-x de frenagem é basicamente quando o eletroincidente, ele vai se encaminhar, ele vai ter a sua energia cinética até encontrar com um átomo que vai instalar no anodo. Ele vai partir do cátodo até chegar no anodo. No anodo, vai possuir átomos. Este átomo, por sua vez, vão ser constituídos por um núcleo que contém prótons e nêutrons e ao redor uma eletrosfera. Nota, é importante ressaltar que o núcleo, basicamente composto por prótons e nêutrons, vai possuir mais carga positiva e o elétron é uma carga negativa. Em física, é dito que os opostos se atraem. Como o núcleo, ele vai possuir prótons, o eletroincidente por ser carga negativa, vai ser atraído por este núcleo. Só que esse elétron, ele vai muito rápido. E basicamente, quando esse elétron se aproxima do núcleo, ele é desviado. É aí que ocorre o raio-x de frenagem. Por quê? É como se o átomo, ele freiasse, ele desacelerasse o elétron que está muito rápido. Nessa desaceleração, o elétron é convertido em um fóton de raio-x devido às suas cargas negativas e positivas. Então, o elétron, ele é desviado, convertendo-se em um fóton de raio-x. O mesmo vai acontecer com os outros elétrons simultaneamente. Por isso que o feixe de raio-x é gerado por essa nuvem de elétrons. Porque todos os elétrons vão possuir energia cinética semelhante e todos esses elétrons vão partir do cátodo até encontrar-se com o anodo que é dada a energia cinética e quando chegar no anodo, todos eles vão se desviar. Todos eles vão ser freados, dando assim a origem do raio-x de frenagem. Diferente do raio-x característico, o que é que ocorre? É a interação de um elétron incidente com o elétron da eletrosfera. Ou seja, no raio-x característico, o elétron, ele não é desviado. Ele simplesmente vai incidir, ele vai interagir com outro elétron da eletrosfera. E daí, o que que vai acontecer? Um elétron, basicamente, vai chocar-se, vai interagir com o elétron da eletrosfera. E esse elétron, por sua vez, ele vai ser expelido desse átomo. O que que vai acontecer? Outros elétrons de outras camadas vai precisar ocupar o lugar daquele elétron que foi expelido. Então, o que que acontece? O átomo, por sua vez, ele vai possuir o núcleo e ao redor as suas camadas. Cada camada vai possuir elétrons com diferentes energias. Então, basicamente, quando um elétron, ele é expelido, outro elétron precisa ocupar o espaço naquela camada. É aí que é formado o raio-x característico. Então, o que que vai acontecer? Aquele elétron pra ocupar o espaço vazio daquela camada do outro elétron que foi expelido, ele precisa perder energia. Então, quando ele perde energia, ele libera essa energia. Essa energia, por sua vez, é dita como raio-x característico. Característico de quem? Daquele elétron que precisou passar de uma camada para outra. E assim, a gente tem a diferença do raio-x de frenagem e do raio-x característico. O raio-x de frenagem é quando o elétron, ele é desviado em relação ao núcleo. O raio-x característico é quando um elétron, ele precisa perder energia pra poder ocupar outra camada e daí, nessa perda de energia, ele precisa liberar uma determinada energia. Essa energia liberada é dita como raio-x característico. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do que eu espero, claro, que vocês tenham gostado e também tirado todas as suas dúvidas. Mas se você aí tem alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do vai te responder. Não esquece, você também pode me seguir nas redes sociais, onde além de você acompanhar as postagens, você também poderá radiologar de pertinho comigo, ok, pessoal? Até o próximo vídeo, valeu! Tchau, 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 tchau Tchau.